O que é o chamamento público? É o tema do nosso vídeo de hoje. Quero agradecer a você que já é inscrito no canal da Esquadra Consultoria e pedir para que você, que ainda não participa, não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e também ative o sininho para receber com exclusividade os vídeos que postamos em nosso canal. Como conversamos num vídeo anterior, o marco regulatório das organizações da sociedade civil, o MIROSC, a Lei 13.019, trouxe significativas mudanças para o ambiente jurídico das contratualizações da administração pública, seja federal, estadual e municipal, com as organizações do terceiro setor. Instituiu os termos de colaboração e termos de fomento, que em vídeos anteriores já conversamos sobre a sua definição, e os acordos de cooperação, que não envolve transferência de recursos. Mas como eu posso ter acesso aos recursos do governo, tanto federal, estadual ou municipal? É o conhecido chamamento público. Mas o que é o chamamento público? O chamamento público é o procedimento administrativo que é realizado para visar a seleção da organização da sociedade civil mais bem preparada para executar o objeto daquele edital. seja para cultura, esporte, vai acontecer um edital de chamamento público muito similar a um processo solicitatório, que visa contratar a organização mais bem preparada, mais experiente, com mais capacidade técnica e operacional para executar determinado projeto. Este edital de chamamento público deve ser publicado a pelo menos 30 dias de antecedência da abertura dos envelopes da proposta e segue todos os ritos que a Lei 13.019 traz. Ou seja, você que pretende participar de editais de chamamento público precisa necessariamente estar antenado e atualizado com as legislações, tanto de lei como decreto. Este edital visa selecionar de acordo com os critérios de pessoalidade, impessoalidade, moralidade, legalidade e propor a isonomia mais correta para selecionar a organização da sociedade civil. Claro, seguindo critérios de seleção e pontuação. Então, agora você já sabe. Para contratualizar com a administração pública, caso você não se enquadre em casos de dispensa ou inexigibilidade, você irá participar de um edital de chamamento público. E esse edital justamente visa selecionar a organização mais bem preparada, seja com um plano de trabalho bem escrito, um projeto bem elaborado, mas também ficha limpa, capacidade comprovada, experiência na área e assim por diante. Estas regras é o edital de chamamento que irá trazer. Novamente, lembre-se de se capacitar também na elaboração dos projetos, porque a comissão de seleção estará apta para selecionar os melhores e mais bem elaborados projetos. Agradeço você que ficou conosco neste vídeo e agora você já conhece um pouco mais sobre um chamamento público. Se manifeste nos comentários abaixo. Suas dúvidas, sugestões, estamos abertos à conversa. Novamente, você que não é inscrito, se inscreva e também ative o sininho na sua tela. Muito obrigada! Novamente, você que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho na sua tela.